Oi amores, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra gravar vídeo de favoritos, isso mesmo Que eu sei que todo mundo gosta Favorito de janeiro, favorito de fevereiro Vou gravar os dois juntos porque eu acabei não gravando janeiro Ficou meio embolada e eu não gravei E hoje vai ter muita coisa legal Vai ter maquiagem, cosméticos, produtos de cabelo, corpo E tem também alguns acessórios que eu tô usando bastante Então se você quer continuar assistindo o vídeo, é só ficar aí comigo Então gente, vou começar por produtos de rosto Eu tenho usado alguns produtinhos assim, bastante Nesses dois últimos meses Que é esse demaquilante aqui de camomila da The Body Shop Ele é um óleo, mas assim, ele não deixa a pele oleosa Ele não deixa aquela pele meio pegajosa Não, ele é muito bom, então o que eu faço? Eu pego um papel, pode ser qualquer papel Ou um... Tô louca Tô louca Pego o algodãozinho também, aqueles algodãozinhos em disco Ou aquele quadradinho Boto esse demaquilante e passo no rosto inteiro E ele sai tudo assim Ele sai maquiagem dos olhos e do rosto E depois eu venho com a água Depois eu limpo meu rosto normal E sai tudo Ele é maravilhoso Eu tenho gostado muito de usar E ele tem um cheirinho assim, bem levinho E ele é muito bom Outro produto que eu até me surpreendi assim Porque eu normalmente não gosto de usar pônico Porque eu tenho a pele seca E eu acho que não dá muito certo A minha pele é muito sensível E daí eu só gosto de lavar o rosto E passar um hidratante Mas eu achei esse tônico aqui da Lush E ele é muito bom, gente E o bom dele é que ele acalma a pele, sabe? E ele tem uns ingredientes aqui Citrus Água de grapefruit Tem vários ingredientes aqui E atrás do produto Tem essa moça aqui Quem fez a fórmula Acho bem interessante Eu amo os produtos da Lush São veganos E são produtos super fresquinhos Aqui tem o rótulo, tá vendo? Ele é vegano Pônico aqui é de spray Então eu borrifo Gente Não dá-se pra falar no meu nome O rodãozinho de disco E passo no meu rosto Depois de lavar E outro item Que eu estou amando Que é esse aqui da Sephora Que ele é um produtinho Pra olhos Pra hidratar bem essa parte aqui dos olhos E o bom dele é que eu passo Antes de usar maquiagem Ele não acumula o corretivo Essas dobrinhas e linhas finas Aqui que a gente tem embaixo dos olhos Normalmente às vezes acumula o produto E esse aqui não acumula Ele é muito bom E ele é um tratamento Então você pode usar Tipo, todo dia à noite Eu fico alternando Meio, tipo Um dia eu passo esse No outro dia eu não passo E ele é muito bom Então antes da maquiagem Eu passo ele Sempre Daí gente Vou mostrar a água termal Porque a água termal É vida Vou até jogar um pouquinho Aqui pra refrescar Porque tá um calor Gente, é muito bom Dá uma refrescada Uma acalmada na pele Uma aliviada É sensacional E a minha da Vichy Ela é no tamanho travel size E é bom porque eu levo na bolsa Então eu deixo lá na minha bolsa E de dia eu borrifo Uma dica que eu dou É deixar na geladeira Na portinha da geladeira Porque a água fica bem geladinha Daí você acorda de manhã Ou à noite E borrifa no rosto inteiro Tá linda, poderosa Diva Vou mostrar dois produtos de cor Porque eu tô usando muito Que são produtos da The Body Shop Ó Esse daqui É um olhinho Tá Ele é um óleo de argã E o bom dele é que você pode usar no corpo Ele não fica oleoso Porque eu odeio aquele negócio pegajoso No nosso corpo Sabe? Aquele negócio cheio de produto Eu não gosto E ele é bem levinho Tem um cheirinho muito bom E ele também pode passar no cabelo Pra ficar aquele cheiro incrível Assim O cabelo fica mais macio E no corpo Eu uso mais no corpo Outro produto que eu vou mostrar É esse aqui É um esfoliante da The Body Shop Esse aqui é o Food Green Tea Esfoliante corporal E assim, gente Eu faço depilação na cera E toda hora que eu vou lá na depilação Eu falo Ai meu Deus Esqueci de esfoliar a perna Porque tem que esfoliar, gente Porque os pelinhos ficam todos encravados Então o bom é você esfoliar Tipo Três dias antes de depilar E uma vez por semana Ou de 15 em 15 dias É muito bom esfoliar Você vai sentir uma melhora na sua pele Além dela ficar hidratada Os pelinhos não vão ficar encravando Então Tenho usado muito esse produto E ele é bem fresquinho E vamos pra parte de cabelo Que eu amo essa parte Eu cuido muito do meu cabelo Vocês sabem que aqui no canal Sempre tem algum vídeo falando de cabelo De produtos que eu tô usando no cabelo Porque eu acho que assim Cabelo é tudo, gente Se a gente se olha no espelho E tá vendo que o nosso cabelo tá bonito Que a gente tá cuidando Tá bem cuidado Eu acho que se sente uma paz Assim, não sei Eu acho que a autoestima vai em cima Assim E vou mostrar alguns produtinhos Que eu tô usando O primeiro deles é esse shampoo aqui Da Natura O Eco de Morumuru Que ele é um shampoo Que tem manteiga de Morumuru E ele é muito bom, gente É uma linha reconstrutora Ele deixa o cabelo bem macio Eu sinto que o meu cabelo fica macio Hidratado Ele é bem emoliente Eu tô gostando bastante desse shampoo aqui De matizador Eu tenho que mostrar pra vocês É esse aqui da Magic Color Que o meu tá no finalzinho Gente Tem cabelo por aqui O meu tá no finalzinho E eu tenho usado bastante esse aqui Roxinho Ele tem uma cor bem forte Então ele é pra platinar mesmo o cabelo E eu tô num momento Que eu tô querendo deixar ele mais louro Então eu tô usando super esse aqui E uso uma vez por semana Eu já comentei aqui com vocês Tem vídeo mostrando a aplicação Vou deixar aqui no box de informações Pra vocês conferirem E tenho usado esse Bepantol Derma aqui Que é em spray É uma solução em spray Que foi maravilhoso A Bepantol ter feito esse spray aqui Que aí você pode passar no cabelo sequinho Ele deixa o cabelo bem brilhoso E eu gosto de passar quando ele tá úmido Antes de secar Eu acho que ele dá uma protegida E ele deixa o cabelo bem gostosinho Sabe? Bem macio assim Hidratado Bepantol é tudo, né gente? Vocês sabem que eu amo Bepantol Passa o Bepantol no rosto inteiro E tudo E tá tudo certo E bora pra parte de acessórios Não sou muito de mostrar acessórios Aqui nos favoritos Mas eu peguei algumas coisas Do meu guarda-roupa Que eu tô usando bastante assim Nessa época E eu achei legal mostrar pra vocês Que é essa saia aqui, ó Com essa estampa Que é P&B, né? Preto e branco Com essas listras aqui Eu tô amando listras Eu achava que eu não ia gostar Eu olhava e falava Nossa, tá todo mundo usando listra Mas eu nem ligava muito Mas aí eu comecei nas lojas Aí eu vi looks maravilhosos na internet e tal Aí eu comecei a me apegar Muito forte em listras Não só essa saia Essa saia eu acho maravilhosa Porque ela tem babadinho também E ela é bem acenturada assim, ó Ela tem cintura alta Mas eu gosto muito dessa estampa Que é bem fininha assim Ela não é tão espaçada, sabe? E quando eu pego meu guarda-roupa Tem blusa, tem vestido Tem saia Tem tudo de listras Outros aqui Eu tinha que mostrar pra vocês Que eu tô fazendo vários looks com ele Tirando foto Eu comprei no AliExpress Foi bem baratinho, gente Eu fiz um vídeo aqui mostrando pra vocês De unboxing Eu comprei ele mais pra tirar look Porque, na verdade, ele não protege muito bem do sol Então foi pra tirar fotinhos pro look Essa bolsa aqui Que tem sido a minha paixão Que eu comprei na Renner Ela tem essas franjinhas aqui, sabe? E ela é um tamanho ideal Pra pôr tudo que precisa, assim Pro dia a dia ou pra noite Ela tem essa alça aqui, ó É uma bolsinha super bonitinha Quando eu vi na Renner Eu fiquei encantada E eu falei Ai, meu Deus Acho que eu quero essa bolsa Aí eu fiquei pensando Fiquei namorando Aí eu voltei lá Outro dia A bolsa tava lá E eu falei Ah, é minha Ah, vou mostrar um sapato Gente, olha esse modelo de sapato Que fofo Ele não é muito alto Ele tem uma altura, assim Que eu acho ideal pra mim Assim, pro meu Pra minha altura Ó Eu acho ele bem firme Ele tem um design bem bonito Tá vendo? Ele não é super fechado Mas não é tão aberto Mas eu gosto que apareça os dedinhos aqui Eu acho bem charmoso E ele tem essa tirinha aqui E eu adoro esse sapato Eu comprei na Sister Atelier E agora vamos falar de maquiagem Eu tava esperando essa hora Eu sei que tu tava esperando essa hora Na maquiagem O que eu mais gosto De falar pra vocês Um pouquinho das coisas Que eu tô usando no meu rosto Eu faço tutorial aqui no canal Então dá pra vocês verem Mais ou menos os produtos Que eu gosto, tá? Que eu uso muito É que eu gosto Então Eu separei aqui pra vocês Esse BB Cream aqui Que eu tenho usado No meu dia a dia Da Missha Ele é muito bom Não é aquela cobertura pesada É uma cobertura leve É pro dia a dia Se você procura uma cobertura Bem power Não essa cobertura aqui Eu acho que ele funciona Mais como protetor E tem uma corzinha Proteção de 42 Então eu acho bem legal De base Essa aqui da Mary Kay Que a minha tá A minha acabou na verdade Só que eu achei legal Mostrar pra vocês Que é uma base que eu gosto É uma base que tem um preço bom Ela é a Thumb Wise É aquela base mate E a minha é na cor beige 3 Ela tem um preço bom Eu acho que tem um custo-benefício Bom, maravilhoso E ela tem uma cobertura boa Ela cobre tudo E dá pra você usar Tanto no dia Quanto na noite Eu tenho a pele seca E eu me adaptei Super bem com essa base Eu achei que não fosse me adaptar Mas super serviu na minha pele É mais voltada pra peles oleosas De corretivo Foi esse aqui da Natura Que eu fiz uma comparação Aqui no YouTube E ele é muito bom, gente Ele tem esse aplicador aqui Tá vendo? Que é tipo um pincelzinho de gloss E ele cobre bem Ele dura muito bem De pó Separei esse aqui da Vichy Dermablend Que é um pó translúcido Que eu tenho usado muito na olheira aqui Pra poder selar Pra poder durar E no rosto Só na zona T Primer Esse aqui Da Smashbox Ele é um primer Que minimiza Os poros aqui Aberto Eu tenho um pouquinho De poros abertos E ele Eu sinto que A maquiagem Dura mais Quando eu passo E ele tem um acabamento Aveludado É do jeitinho Que eu gosto Então Esse aqui É muito bom Ele é muito parecido Com aquele da Benefit The Porefessional Pra quem quiser saber E vamos falar De iluminador Que eu amo Que eu separei Esse aqui da Becca Que é um douradão Esse produto aqui Só vende nos Estados Unidos Na Sephora Mas Ele É lindo É um dos iluminadores Mais bonitos Que eu já vi Ele tem uma cor muito forte Ele dá um glow Assim na pele E serve Tanto pras branquinhas Como pras negras Então é um produto Bem legal Sim Hoje temos blush Porque normalmente Eu gosto de uma pele Mais bronzeada Vocês sabem Mas eu separei Esse blush aqui Que eu tenho usado Que ele também Deixa uma pele Mais bronze É um bronzeadinha Tipo um malva Que é o Lovejoy Da MAC E ele tem uns brilhinhos Ele é aquele Blush assado Paletinha de contorno Essa aqui Da Anastasia Que gente Ela é incrível Olha só Ela tem três tons De bronzer Eu dou uma misturada Assim Eu não uso um tom só Tá Daí eu faço contorno No nariz Contorno do rosto Dariz Contorno no nariz Contorno do rosto E tem esses três aqui Que um é o Banana Que é esse aqui do meio Que dá pra Sei lá O corretivo aqui Fica bem legal E esses dois pozinhos aqui Que tem um Que é o iluminador Que ele é bem Suave E o outro Que é mais rosado Dá pra usar no rosto inteiro Pra poder fixar De máscara Essa aqui da Eudora Que ela é incrível Ela deixa os cílios Super bonequinha Não sei se vai dar Pra vocês verem o aplicador Ó Deixa bem bonequinha E bem longo Quando as pessoas me olham Na rua Você tá usando Cílios postiços Né Sério gente Eu não uso muito Cílios postiços Pra quem me acompanha Sabe Porque assim Eu já tenho cílios Bem grandes Assim Bem volumosos Então Eu prefiro passar Bastante máscara Caprichar E vambora Batom Separei o Diva Que é É um da Maki Ó Ele é lindo É um tom de vermelho Bem chique E tô usando muito Esse gatinho aqui Delineado gatinho Que eu acho que dá um charme Puxa o olhar Esse aqui da Engote Que ele é bem pretinho Gente É o número 77 E o meu Já tá bem gasto Tá vendo Já até parti no meio Mas ele é bem pretinho E parece que ele tá seco Tá gente Mas quando passa Dá super pra passar E ele fica Bem Forte Tor labial Esse aqui Carmex Que é a minha paixão Eu tava até com Mascadinho na boca E eu tava passando ele Toda noite E ele super funciona Então amores Esses foram os meus Favoritos Dos últimos meses Que passaram Espero muito Que vocês tenham gostado Se você tem um produto Favorito Deixe aqui nos comentários Pra eu saber qual é Se vocês gostarem Desse vídeo Não se esqueçam De clicar em curtir Clicou? Que é muito importante Pra divulgação do canal Se inscrevam aqui Pra receber Todas as minhas novidades Assim que eu postar Vídeo vai aparecer Minha carinha assim Pra você Um vídeo Em primeira mão E é isso Até os próximos vídeos Beijo Tchau 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 Tchau